Fala galera, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar aí o ebook que a gente lançou a respeito da análise de potabilidade vamos aí falar de um assunto importante que é pra saber é o terceiro ponto nesse ebook aqui a gente vai falar um pouquinho da análise que é realizada mensalmente no sistema aí de... nas redistribuição do seu sistema de água as análises que normalmente são feitas mensais e falar o que é o terceiro ponto, o que consiste nele por que a gente analisa turbidez e ecoli não é só um dispositivo legal que está descrito na portaria de consideração número 5 mas também existem suas vantagens você analisar isso então a gente trouxe esse ebook qualquer dúvida que você tiver deixe um comentário aí que a gente vai ficar muito satisfeito em te responder e também tem os nossos contatos qualquer dúvida a gente tá à disposição vou deixar aí na descrição também o ebook pra você poder baixar e caso você ainda não tenha muito conhecimento em avaliar os relatórios que você recebe das análises da sua água vou deixar também na descrição um vídeo aí que eu fiz falando a respeito de como avaliar o teu relatório de análise beleza galera, brigadão, um abraço e aí